Por Tanto Amor Por Tanto Amor Por Tanto Amor Por Tanto Amor Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de meninos Abrir o peito à força numa procura Fugir das armadilhas da mata escura Longe se vai sonhando demais Mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Que me faz sentir Que me faz sentir Que me faz sentir Tchau, tchau. Tchau. Tchau.